É uma válvula! É uma válvula! Deixa eu ativar, o Pedro tá na frente! Sai, Godenote! Sai, Pedro! Sai, Pedro! Sai, Pedro! Sai, Pedro! Sai, Pedro! Sai, Pedro! Não! Ativou, ativou! Oh, oh, oh! Parado! Tá bom! Parado! Eu tô parado! Eu tô parado! Eu tô parado! Tá abusado! Tá abusado! Ah, que prego abusado! Ah, que prego abusado! Ai, ai! Ai, ai! Ai, uau! Ai, ai!